E olha, foi enterrado hoje de manhã em Ponta Grossa o corpo do piloto Luiz Carlos Basson, de 62 anos de idade. Ele morreu no último sábado, quando participava de um evento em Maringá. Há imagens impressionantes dessa queda desse avião, que infelizmente chamou atenção em todo o território nacional nesse final de semana. Luiz Carlos era um piloto experiente, com mais de 16 mil horas de voo. Ele era o atual presidente do Comitê Brasileiro de Acrobacias. No sábado, durante um show, na 19ª Feira Internacional de Aviação, em Maringá, o piloto fazia uma manobra em parafuso e caiu de bico, 5 minutos após a decolagem. O avião ficou enterrado no solo. Um vídeo mostra o momento exato da queda. Ai, Jesus amado! Ai, Jesus amado! Ai, vamos lá, vi! Nossa, mano! Caiu. Vamos, vamos, vamos. Gente, caiu o avião, caiu o avião, é lá. A apresentação da esquadrilha da fumaça no evento foi cancelado por conta do acidente. O mais adequado para esse momento seria o único e exclusivamente prestar uma homenagem ao Del, que era uma pessoa muito querida, conhecida, muito querida pela Força Aérea, por tudo que ele representava. Nós tínhamos um evento todo ano, um campeonato, que o da qual o Del era o presidente da CBA, dentro da academia da Força Aérea, então era um cara muito querido. E os próprios pilotos e tal ficaram bastante, bastante sensibilizados. Os pilotos da esquadrilha fizeram uma homenagem ao amigo. Esse momento importante em que a fumaça presta a homenagem ao nosso querido amigo Lelagrio, que esteve presente com a gente nesta edição da Expo Aérea no Brasil. Que momento importante, um pouco triste, mas também com uma tonalidade de alegria e respeito. E na sequência, vamos ver aí, ao nosso amigo Lel. Fatalidade, né? Agora o moleque ali, que boca, hein? Ah, podia cair, vai direto. É criança, né? Criança vai falar mesmo, mas que boca, hein? Cabeu longe um moleque desse.